Olá, estamos começando mais um programa, Conversa com o Meu Povo. E eu gostaria de retomar um assunto que nós conversamos já há um tempo atrás, algumas semanas, sobre o acompanhamento espiritual. E nesse programa nós falávamos sobre o desafio do acompanhamento espiritual. De modo geral, eu dizia que nós estamos hoje na cultura do acompanhamento. Fala-se, por exemplo, muito de acompanhamento. Acompanhamento pedagógico, acompanhamento técnico, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento administrativo, acompanhamento contábil e assim por diante. Se fala-se também de acompanhamento espiritual. Portanto, a ideia de acompanhamento, ela está dentro de um contexto muito sensível para a questão do acompanhamento. Mas atenção, há uma grande diferença entre esses vários acompanhamentos e o acompanhamento espiritual. Quando se trata do acompanhamento espiritual, esse contexto praticamente desaparece. Por causa de alguns desafios ideológicos, culturais, que nós temos, que ainda vamos tratar. E continuemos então essa reflexão. Como se configura o acompanhamento espiritual? O acompanhamento espiritual, antes de tudo, se restringe ao âmbito espiritual. Portanto, não é algo que se percebe, algo técnico, material. Por se tratar da dimensão espiritual, portanto, nós temos que falar da experiência de fé. É muito difícil falar dessa dimensão, porque ela não é perceptível imediatamente. Ela não é visível aos nossos olhos. Ela não pode ser pesada, não pode ser medida, não pode ser controlada, não pode ser fotografada. A experiência de fé é o mistério. A experiência de fé é a experiência do mistério de Deus em nós. Portanto, quando falamos de orientação espiritual, nós temos que ter uma postura muito humilde, porque Deus se manifesta de modo misterioso para cada um de nós. Mas é sempre Deus. Portanto, esse é o foco central e a dimensão central da experiência do acompanhamento espiritual. Nós já falamos também que para que haja processo de acompanhamento espiritual, é preciso que haja aproximação, encontro, liberdade, envolvimento, assim como dois que estão fazendo um caminho, comendo um pão, se alimentando juntos. É de onde vem a palavra acompanhamento, com pães, com pão. Então, nos leva à ideia, nos remete à ideia de comida, de processo, de estar junto, de amizade. Portanto, o âmbito do acompanhamento espiritual é a experiência de fé. Qual é a meta do acompanhamento espiritual? A meta, ou seja, o destino final, a finalidade do acompanhamento espiritual é discernir a vontade de Deus sobre alguém, discernir sobre a vontade de Deus numa determinada circunstância existencial, é discernir aquilo que Deus gostaria de nós. E essa vontade discernida nos ajuda a cumprir a vontade de Deus, que contribui para a experiência da santidade. Essa experiência de discernimento da vontade de Deus, ela é muito delicada, ela é muito difícil. Ela não será possível se nós não tivermos uma profunda experiência de oração e de contemplação sincera da vontade de Deus. Para não chegarmos a dizer para os outros aquilo que Deus não quer, como denuncia o profeta Jeremias, profeta Ezequiel, vocês são mentirosos, falando dos maus e falsos profetas, eu não disse isso para que pudessem dizer aos outros, falam de coisas que eu não falei, isso é muito sério, é muito delicado. Portanto, exige muita cautela, muita prudência, muita escuta e meditação da palavra de Deus. A meta é a santidade. Nós temos algum parâmetro de reflexão, de discernimento da vontade de Deus? Nós temos, por exemplo, a experiência dos discípulos de Emmaus? Nós temos ali um dinamismo da experiência do discernimento espiritual. Nós vamos encontrar a situação de dois discípulos que vivem uma situação existencial de conflito, de tristeza, de dor, de pesar, de preconceito, de ignorância e o encontro com Jesus. Jesus faz um caminho com esses discípulos de Emmaus. A primeira atitude dele é a da escuta, caminhando com eles. Caminhar com significa fazer processo, deixar que as coisas se desenrolem, deixar que as coisas se manifestem. e à medida que os dois vão se manifestando a ele, eles falam da mentalidade, vão manifestando-se ignorantes, estão com o coração profundamente magoado, estão tristes, entristecidos, estão magoados. e ao certo ponto, Jesus começa a fazer processo de intervenção, caminhando com eles. Lucas capítulo 24. Esse é o dinamismo, sem dúvida, do processo de acompanhamento espiritual. vai exigir, então, a experiência de um caminho, a experiência da escuta, a experiência do diálogo, a experiência do confronto. Em Lucas capítulo 24, Jesus os questiona e os questiona duramente. Jesus não tolera a ignorância deles, aliás, explica aquilo que eles estão vivenciando a partir da própria ignorância, a dificuldade de terem compreendido certas coisas. Esse é um fator muito interessante para quem está com a missão de acompanhar. Ou seja, não basta dizer que está errado ou certo algumas coisas. É necessário fazer um processo com aquele que é acompanhado para que ele possa entender onde está o erro, onde está o foco do erro, onde está a fonte da mentalidade errônea, de critérios errôneos, que geram uma ação, um modo de escolher, de viver a vida de modo errada, que geram depois problemas. E nesse discurso de Jesus, dos discípulos de Emmaus, Jesus manifesta para eles com clareza e com firmeza, com serenidade e respeito, que o problema deles era a ignorância. E começa a fazer um anúncio muito profundo da pessoa do Messias, do próprio Jesus. Portanto, aquele que acompanha, aquele que orienta, uma vez percebido o estado espiritual, moral, mental do outro, tem que fazer as devidas intervenções, reorientando, apontando caminhos novos para aquele que está sendo acompanhado. Assim fez Jesus com os discípulos de Emmaus. Nós vamos encontrar nesse texto dos discípulos de Emmaus, Lucas capítulo 24, uma fonte que Jesus usa, da qual Jesus bebe para conversar com esses jovens que estão desiludidos, frustrados, indo numa direção oposta a Jerusalém. Jerusalém é o centro da ressurreição, é o centro da experiência do ressuscitado, portanto, o centro da experiência da fraternidade, da comunidade, do encontro, da comunhão, eles estão indo para fora, numa direção oposta. Jesus, num processo de formação, faz com que eles possam andar numa outra direção. Aí nós temos a experiência da conversão. qual é a fonte? A fonte é a palavra de Deus. A fonte é a palavra de Deus. Mostrando, através das escrituras, tudo o que se falava sobre o Messias, Jesus faz, dá um novo encaminhamento para as mentes e os corações deles. Eles mudam completamente. Nós temos aqui uma orientação maravilhosa de Jesus para quem está com esse ministério da orientação espiritual. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um sacerdote, um diácono, um leigo consagrado, pode ser qualquer adulto, educador que tenha essa missão. Jesus pede de cada um de nós educadores espirituais, de cada um de nós acompanhantes para sermos honestos, para termos uma fonte da qual nós devemos beber para poder orientar com seriedade, segurança, firmeza, otimismo e retidão. É a palavra de Deus. Quem não se alimenta da palavra, como poderá orientar os outros? Essa é uma preocupação grande que São Paulo tinha com os seus líderes e em uma de suas cartas apela para os pais e líderes, se vocês não se alimentam da palavra, como poderão aconselhar? Então, nós temos aqui uma orientação maravilhosa de Jesus. Vamos ao nosso intervalo, depois continuaremos refletindo sobre esse assunto. Continuemos com a nossa reflexão sobre a orientação espiritual. Nós falávamos anteriormente que a fonte da orientação espiritual deve ser a palavra de Deus. Quando um orientador espiritual começa a falar por si mesmo, desviando-se ou deixando-o de lado, prescindindo da palavra de Deus, pode desencaminhar aquele que está sendo orientado. Pode desviá-lo, pode promover outras doutrinas e desviar da verdade. Por exemplo, apelando para autores, apelando para pensadores, apelando para ciências, nós não estamos aqui no âmbito da psicologia, nós estamos no âmbito da fé, da experiência espiritual, ciência é outra coisa. é bom não confundir então autores, filósofos, cientistas, colocando-os dentro da experiência espiritual, porque em algumas circunstâncias vai haver conflito e profundo conflito. Portanto, é necessário que essa experiência espiritual esteja centrada na palavra de Deus. Infelizmente, acontecem muitos desvios, não são pouco orientadores que adotam um autor e a partir desse autor inspirado nele pegam conteúdos, por exemplo, como escritores de autoajuda, são muito, há uma avalanche hoje de autores de autoajuda, mas nenhum deles está alicerçado na palavra de Deus. Vá diretamente à palavra de Deus e você pode depois fazer referência a um autor, é diferente. Não coloque o autor, a ciência, os autores, os filósofos na frente da palavra de Deus. Poderá ajudar? Poderão ajudar, sim, mas se forem referências secundárias que não conflitem com a palavra de Deus, com os princípios basilares. a experiência de acompanhamento espiritual é uma experiência de educação, é uma experiência que muda completamente a nossa vida, que toca a nossa vida, ela está centrada numa das nossas dimensões, mas nenhuma das nossas dimensões é paralela. Todas as nossas dimensões são transversais, todas elas se tocam, portanto, falar de acompanhamento espiritual significa tocar na diversidade das outras dimensões. Por exemplo, é tocar na mentalidade do sujeito acompanhado, é tocar na sua afetividade, é tocar na sua visão de mundo, é tocar na gestão da própria vida, é tocar na sua dimensão econômica, é tocar no seu projeto de vida. Portanto, não pode haver de forma alguma nenhuma forma de acompanhamento espiritual reducionista. O acompanhamento espiritual não está reduzido à alma, mas é um serviço à pessoa. O acompanhamento espiritual não é um serviço à alma da pessoa, mas é um serviço à totalidade da pessoa, para que ela possa bem viver, ser feliz, para que ela possa fazer a experiência da santidade. E a santidade permeia a totalidade das nossas vidas. portanto, nenhum orientador espiritual tem o direito de reduzir a orientação espiritual unicamente à esfera espiritual, como se a dimensão espiritual fosse uma dimensão paralela às outras dimensões, uma espécie de caixa que está em um determinado lugar e quando precisamos vamos lá, abrimos e a fechamos. Não, quem tem esse compromisso da promoção do acompanhamento espiritual deve se interessar pela totalidade da vida daquele que é, que está sendo acompanhado. Portanto, a experiência de acompanhamento espiritual é uma experiência educativa, é uma experiência que exige o estímulo para a compreensão da própria vida na sua totalidade, uma totalidade unificada, harmoniosa, exige assimilação de valores morais, de valores éticos, valores estes que brotam da fé em Jesus ressuscitado, da palavra de Deus, quem vai exigir maturidade humana, moral, para discernir tudo aquilo que está sendo colocado para que possa pensar, refletir, etc. Nessa reflexão sobre o acompanhamento espiritual como experiência de educação, ela vai exigir também advertências, orientações precisas. Não dá, por exemplo, para conceber alguém que está fazendo uma experiência espiritual, está sabendo que o outro está fazendo uma experiência completamente errada, que compromete a sua vida e não dizer nada, não adverti-lo. Jesus, em nenhuma circunstância, foi omisso àqueles que o acompanhavam. Pense, por exemplo, nos discípulos, quantas intervenções Jesus fez. Pensemos, por exemplo, com os discípulos de Emmaus, as duras e firmes intervenções que Jesus fez. Intervenções estas que são advertências, porque quem deve escolher, quem deve fazer opção, de fato, é aquele que está sendo acompanhado. O acompanhamento espiritual deve proporcionar tanto para aquele que acompanha como para aquele que é acompanhado a leitura dos sinais de Deus. Talvez este seja um dos desafios mais bonitos para quem está sendo acompanhado. Quantas vezes, movidos pelo pessimismo, pelos desafios da vida, pela complexidade dos problemas, tudo parece ficar embaralhado. E depois vem alguém e diz, olha o que aconteceu naquele momento lá, você viu quanta coisa boa? Ah, você passou por essa experiência dramática, não foi? Foi. Você sofreu? Sofri muito. E às vezes a pessoa começa a chorar, porque está sentida, está tudo muito a flor da pele. Mas o orientador tem que perceber que nessa narração houve um sinal de luz, houve uma manifestação de Deus. Portanto, um dos desafios do acompanhante é perceber os sinais de Deus na vida daquele que está narrando a sua própria história. Isso é desafio. Exige uma atenção muito grande, exige uma escuta muito fina, muito profunda. Não é somente um ouvir, é verdadeiramente um escutar o que o outro está dizendo. E os sinais de Deus se manifestam de tantas formas na vida de uma pessoa. Quando alguém passa a fazer uma releitura da nossa vida, nos fazendo ver que em tantos dramas Deus se fez presente na nossa vida, isso nos enche de otimismo, nos enche de alegria. Que bom! esse é um dos aspectos maravilhosos da pedagogia do processo de acompanhamento espiritual. Perceber os sinais de Deus na nossa vida. Estimular o outro a perceber a misericórdia de Deus presente em sua vida, apesar de tantos dramas. Apesar de tudo, Deus nunca nos abandona. Então, é preciso um olhar de fé sobre a nossa história. Quais são as condições necessárias para que haja verdadeiramente um bom acompanhamento espiritual? Quero lhe propor algumas questões rápidas sobre essas condições. Não basta querer ser acompanhado, é necessário que haja algumas condições. A primeira delas é a liberdade. Se você não for livre, não vai se deixar acompanhar. É necessário querer ser acompanhado. A liberdade é um item fundamental. Portanto, devemos estar muito atentos a grupos, movimentos, famílias, amigos, que se determinam entre eles orientadores espirituais. Mas, se eu não tenho liberdade, como eu vou abrir o meu coração, então é necessário que cada um abra o coração a partir de dentro? Ninguém abre o coração a partir de fora? É uma porta que se abre a partir de dentro. Portanto, a liberdade é uma das condições fundamentais para que haja o acompanhamento espiritual. Outra condição muito importante é a da confiança. Se eu tenho um orientador espiritual, é porque eu confio nele, nós não podemos de forma alguma abrir o nosso coração, manifestar-lhe as nossas confidências se nós não confiamos em alguém. E muitas vezes, apesar de tanto confiar, ainda tem gente que nos trai, que drama, que pecado grave. Portanto, é necessário que haja não só a liberdade, mas também a confiança. Outra condição importante é a da abertura sincera. Ninguém pode ser constrangido a declarar confidências, a falar do próprio coração e da própria mente. É necessário que haja liberdade, abertura, liberdade, confiança, abertura sincera, sem maquiar as histórias, é necessário. É necessário que haja acolhida das orientações, não basta somente ter um orientador e escutá-lo, é necessário que as suas orientações sejam também acolhidas, senão não vai dar em nada, tudo vai ficar somente em palavras. Outro compromisso, compromisso de crescimento espiritual, de esforço pessoal. Então, se você abre o seu coração, escuta, acolhe as orientações, você sem dúvida poderá fazer um caminho de crescimento porque está se esforçando. E por último, eu colocaria a confidencialidade, aquilo que você escuta do seu orientador espiritual deve ser sepultado. Não compartilhe com ninguém aquilo que você escuta do seu confessor e do seu orientador espiritual. Não há receitas para serem publicadas, portanto, é matéria de confidência tudo o que se fala, tanto o que o orientador fala, quanto aquilo que o orientado diz. A confidencialidade é necessária. Que Deus nos conceda cada vez mais um grande espírito de fé e confiança nele, sobretudo, no seu espírito porque é ele o grande orientador das nossas vidas. Abençoe-os o Deus misericordioso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto